Eu participei uma vez no debate na Rádio Melodia, onde tinham vários pastores. Botaram três pastores no pé roxo, sapatinho de fogo, peteca, aquele cara radical, e me botaram no meio desse pessoal. E aí começou a falar sobre marca tatuagem, pá, não sei o quê, pode isso, pode aquilo, pode piercing, pode tatuagem, rapaz, foi um rolo. E aí eu cheguei no moro e falei assim, olha, eu quero acreditar que todos os pastores aqui são teólogos, e como teólogos sabem fazer uma boa exegese, foi um vídeo de outro dia, e também sabem fazer uma boa hermenêutica, o contexto histórico social. O texto pautado que as pessoas usam para serem contrárias à tatuagem, é o texto de Levítico 19, verso 28, que diz especificamente assim, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo, eu sou o Senhor. Pinsar este versículo e atrelá-lo a não fazer tatuagem, isso é uma baboseira e uma péssima interpretação bíblica. O que o texto, a palavra no hebraico é a palavra serot, né, então essa questão de marcas sinais. Quando você lê o capítulo 19 de Levítico, Deus está dando leis ao povo de como deveriam proceder. Leis espirituais, leis morais e um novo recomeço. Então o que acontece? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então se você lê o Levítico 19, diz que não pode cortar o cabelo redondinho. Então o que Deus está falando é que todas as práticas egípcias deveriam ser colocadas de lado. No caso deste versículo, que até nessa versão diz, quando chorarem a morte de alguém, quando um parente morria, tinha um luto, e o que eles faziam? Eles marcavam o corpo como um sinal de flagelo, para lembrar da morte daquela pessoa, como se fosse um marco. E aí Deus está falando, não façam mais esse negócio. E aí eu falei isso lá no debate. E aí, não, aí o pastor foi para outra vertente. Ele disse, não, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí eu aproveitei, eu pesava 160 quilos, e falei assim, todo pastor era tudo gordinho lá, né? Eu falei, pastor, o senhor está acima do peso, o senhor falou que toma quantos remédios para pressão? Ele falou assim, eu tomo quatro. O senhor toma quanto? Para pressão, colesterol, coração? Toma não sei o quê. E eu perguntei, e como é que está o templo do Espírito Santo? Está uma bagunça, hein, pastor? Está cuidando do tempo? Quer dizer, o garoto fazer uma tatuagem não pode, mas o senhor viveu uma vida igual o porquinho da Índia pode, né? Todo gordinho. Aí, está errado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor, o senhor tem placa na sua igreja? Igreja, não sei o quê? Tem, tenho. E se um jovem chegar para você e falar, pastor, eu sou o templo do Espírito Santo, eu quero tatuar aqui no meu peito, só Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero que as pessoas, quando olharem para mim, jogando bola, eu na praia, eu quero ser um multidoro ambulante de Jesus. Qual vai ser o seu argumento, pastor? Então, não é essa que o corpo é o templo do Espírito Santo. Também não é um argumento. O senhor pode dizer assim, eu não gosto de tatuagem, eu não curto tatuagem. Aqui, eu não tenho tatuagem, mas eu não posso dizer que a Bíblia condena a tatuagem. Aí nós fomos para o piercing. Aí o piercing, o cara falou assim, não, o piercing, se botar aqui, ele vai dominar o cérebro, a sua mente, se botar aqui, ele vai dominar o seu estômago, se você colocar. E eu falei, ô pastor, para de ler isso aí, que se você ler no final, você vai ver que isso não tem base nenhuma. Então, o senhor está falando, um monte de gente aí, não tem base espiritual, não tem base científica, não tem base nenhuma. Então, o senhor tem que ter cuidado com o que está falando. Aí entrou o presidente da Associação dos Dermatologistas no ar, ao vivo. E aí o pessoal aproveitou para fazer pergunta, aí o cara perguntou assim, Vênica, qual é a agressão da tatuagem à pele? Aí a gente já tinha ido para o piercing, né? Se o piercing pode ou se não pode. Aí falou assim, não, olha, a tatuagem não tem nenhuma agressão à pele, porque ela não é profunda, ela fica numa acabada, epidemia, o cara deu as explicações lá. E aí, quando falou assim, e o piercing? Aí o médico falou assim, o piercing é uma agressão ao corpo. A pessoa coloca um piercing, inflama, infecciona, o corpo às vezes vai tentar expelir. Aí, como era um debate no rádio, os caras ficaram assim, está vendo? Está vendo? Está vendo para mim, né? E eu lá, parecia até, né? Mas crucificam, né? E aí eu pedi ao meu amigo Eliel, meu mediador, eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Aí ele falou assim, pode. Pastor Pedrão, qual a palavra? Eu falei, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Um brinco na orelha seria um piercing colocado em outro lugar? A agressão para o corpo é a mesma? Ele disse exatamente a mesma. Aí eu virei e falei assim, pastor, sua esposa tem brinco? Ele falou, tem. Então a tua esposa usa piercing. E aí foi uma bagunça o debate, né? Mas eu quero dizer o seguinte para você. Obedeça as regras da sua igreja. O seu pastor fala, não tenha piercing e não respeite a sua liderança, ok? Não vá tentar ser um rebelde, porque esse não é o papel do cristão. O papel do cristão é ser submisso às suas autoridades, aqueles aos quais o senhor ocorre, porque é o senhor quem vai cobrar deles. Então, tatuagem e piercing, na Bíblia, na Bíblia, não tem a condenação sobre isso. Você pode dizer assim, eu não gosto, eu particularmente, pastor Pedro, não gosto de nada que eu não possa remover. Então eu posso deixar a barba crescer e tiro. Eu posso raspar a cabeça e não vai adiantar deixar crescer, porque tem pouco cabelo, né? Mas eu posso botar um aparelho no dente para tentar endireitar o dente? Tudo bem, mas eu tiro, entendeu? A tatuagem eu boto e depois dá um trabalho para remover. Então, que você possa ter o que o apóstolo Paulo falou. Eu tenho, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo são marcas internas que elas vão aparecer externamente na sua postura e na sua atitude. Amém? Se você curtiu esse vídeo, eu quero convidar você a curtir os nossos canais. No Facebook, curte a página do Facebook, curte também o canal Pense no YouTube. Isso é, como o pastor disse, a democratização da Palavra de Deus. Nem todo mundo tem Facebook e a gente quer semear a Palavra de Deus. Curtindo a página, você vai estar semeando a Palavra de Deus. Tchau. Tchau.